E a gente começa o programa de hoje com uma notícia triste. É que faleceu hoje o músico, cantor e compositor Franciel do Acordeon. O artista morreu de parada cardíaca. Para homenageá-lo, a gente exibe uma entrevista que fizemos com ele em 2016. A gente tinha prazer de viver nas matas Armando arapuca pra pegar o hambú Saía com gaiolas e com assaprão Pra dentro das matas para pegar azulão Tomava banho no riacho e pescava piaba Todo dinheiro era sagrado, era nossa diversão Eu trabalho afinando e trabalho tocando Meu ganha-pão, e além de ser o ganha-pão eu também faço Porque eu gosto mesmo, é um prazer de tocar, eu gosto, acho bacana Seu canto, sua cor, seu tamanho, seu perfil Me veio a ideia de criar na gaiola um negotizil Fiquei muito feliz e todo dia eu saía pra pegar negotizil Numa noite em frente onde a gente morava Logo cedo se escutava o cantar do negotizil Essa é a música que eu fiz Lembrando do tempo da roça, né? Do tempo que a gente pegava os pássaros tizil, né? Que eram os passarinhos pretinhos Eu comecei a tocar, assim, dos seis, aos sete anos Eu tocava zabumbo e triângulo Quer dizer, eu já comecei a me envolver desde cedo Agora o acordeão não O acordeão já comecei com quatorze Porque o acordeão já é mais pesado E a gente que é criança Não quer uma coisa que faça barulho Então eu fui mais pra zabumba, né? Mas foi daí, começou desde o meu pai Da família, que tocava sanfona Quando eu tava com dez anos Aí o meu pai morreu, né? Mas ele deixou a sanfona A sanfona ficou lá guardada Aí a mãe vendeu a sanfona Minha mãe vendeu a sanfona E aí eu fiquei tocando com os meninos Meus companheiros A minha turma da família lá Os primos e tal Meu pai, o nome dele era José Pinheiro de Andrade Era da roça, né? Ele era um trabalhador da roça Ele tocava sanfona Mas ele não vivia da profissão da sanfona Ele viajava muito pro Rio de Janeiro Ele vivia mais lá do que aqui na Paraíba Então e aí a gente foi criado praticamente com mãe, né? Mas assim, ia sanfona lá de vez em quando Dava uma pegada Aí a mãe brigava com a gente Pra não quebrar a sanfona, né? Então a gente guardava Mas eu já tinha interesse de aprender Desde pequeno Com 17 anos Um pessoal lá da cidade de Remígio Fizeram lá uma banda Formaram a banda baile, né? E compraram o equipamento e tal E na hora de começar a juntar os músicos pra tocar Aí se lembraram de mim Porque na época não tinha músicos Assim, sanfoneiro, é, tecladista Que na verdade era pra ser tecladista Aí me convidaram Eu falei Não, eu não vou não Eu toco sanfona Eu gosto de sanfona Sou sanfoneiro e tal Não, pai, mas você vai tocar forró também Só que a gente precisa que um cara toque no teclado, né? Aí eu comecei a ganhar Ganhar mais ou menos bem, né? Na banda Aí eu pensei Pô, eu não vou tocar Eu não vou mais trabalhar na roça, não Eu vou tocar Aí foi quando eu levei a sério mesmo assim Aí viajei Aí fui pra João Pessoa Eu toquei muito tempo lá Eu tenho algumas músicas autorais, sim Não é tão bonita Porque eu não sou compositor Eu sou mais um músico executor Mas eu canto aqui, tipo É ela que me deixa louco de amor Por isso eu sou apaixonado assim Ela diz que me ama e não é pouco Quando não me vê que sufoco Que saudade de mim Eu acompanho vários artistas Eu acompanho o Tom Oliveira Bílio de Campina Heloísa Olinto E vários outros E também faço meus pés de serra Eu também toco e canto as coisas E agora, amor Quero saber de você Se ainda é minha paixão Minha vida, meu viver Esse ano eu quero gravar meu CD Autoral, é Pra apresentar por aí E fazer meu trabalho também, né? Eu vivi a vida toda fazendo isso Então quando eu estou no palco Ali pronto Ali é um lugar Quando eu gosto de fazer Aquilo que eu tanto gosto, né? Então eu faço com todo prazer O velório do artista está acontecendo na central de velórios A Viagem, localizada no bairro do São José O sepultamento vai acontecer amanhã Às 16 horas No cemitério Campo Santo Parque da Paz Ficam nossos sentimentos A família e amigos Campina Grande perde um grande mundo